Então, item 2, processo 48.500, 48.29, 2015, 48.1. Terceira homologação parcial do resultado e correspondente à justificação do objeto do leilão nº 1 de 2016, anel, denominado leilão A-5 de 2016. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. Senhores diretores, este é um processo tradicional de bloco, tendo em vista que a primeira homologação que costumo fazer no colegiado já foi realizada, que são empresas que ficaram a posteriori, portanto, estamos tratando aqui de sete usinas de PCH e duas térmicas, considerando que o prazo para recurso se indava ontem, por isso que o assunto não foi submetido ao bloco na sexta-feira, como não houve impetração de recurso, a matéria foi pautada na pública. Eu lembro que na 23ª reunião de 28 de junho e na 24ª de 2 de julho, nós já homologamos parcialmente e adjudicamos o edital do leilão nº 1, o objeto do leilão nº 1. E agora, dando essa sequência, se não houver objeção, eu passo direto a decisão, no parágrafo 12, apresento o quadro 1, que traz a elenca, os nove empreendimentos que estamos tratando. São sete PCHs e duas UTSs que estão sendo objeto desse ato nesse momento, então, as sete PCHs somam 96 MW, e as duas termoelétricas somam 61 MW. Então, com o FUCO nessa análise, considerando que consta do processo 485000040292015-41, volto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão nº 1, 2016, denominado leilão A-5-2016, que terá o suprimento iniciado em 1º de janeiro de 2021, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. Eu saliento que restam ainda pendentes de homologação e adjudicação dois empreendimentos participantes desse leilão. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a direita decidiu por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão nº 1, 2016, anel, denominado leilão A-5-2016, para iniciar suprimento em 1º de janeiro de 2021, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. Restando, portanto, possivelmente mais uma homologação de dois empreendimentos, como mencionado pelo relator. Próximo item. Próximo item.